A planta número 1 perfeita para colorir o jardim, sem dúvida, é a Iresine, porque olha só o efeito que essa planta causa no jardim. Sem dúvida, ela não passa despercebida de jeito nenhum. Olhando aqui por esse ângulo, vocês já conseguem ver aqui outras plantas que estão colorindo o jardim aqui, que eu vou mostrar depois também. Mas, sem dúvida, assim, olha, nesse ângulo aqui, eu acho que a Iresine é a que chama mais atenção. Na minha opinião, essa é a planta número 1 para deixar o jardim meio colorido. Ela contrasta, assim, muito bem com as plantas verdes, fica muito bonito. E as folhas dela são assim. Eu vou deixar a foto aqui, se eu encontrar a foto dela quando ela era, assim, quando eu comprei ela, eu vou deixar aqui na tela para mostrar para vocês. Agora, as folhas dela ficaram, assim, totalmente nessa coloração mais rosada, com uma coloração um pouco mais escura, assim, também nas folhas. Para ela adquirir essa coloração, assim, então, ela precisa ser cultivada sol pleno. Eu acabei encontrando aqui na parte de baixo dela, onde não recebe sol, algumas folhas na coloração, quando ela veio, quando eu comprei ela, ela tinha essa coloração, assim. Se ela não receber sol, ela vai acabar ficando assim. Se não receber bastante sol. Se receber sol pleno, ela vai adquirir essa coloração, assim. Se vocês plantar ela perto, assim, de outras plantas, ela vai acabar crescendo para buscar mais luz, ó, receber mais luz. Essas daqui, elas cresceram, assim, bastante para cima, porque tem os hibiscos aqui atrás. Então, ela está crescendo, assim, bem alta. Mas ela não cresce muito mais do que isso. Ela costuma se espalhar para os lados e vocês podem controlar também o crescimento delas, cortando aqui os galhos. E os galhos que vocês cortarem, assim, vocês podem usar para fazer novas mudas. Todas essas mudas aqui eu fiz através de estacas. Quando eu comprei, era uma mudinha bem pequena, que tinha aproximadamente, mais ou menos, uns 10 centímetros, 5 a 10 centímetros. E depois eu consegui fazer todas essas mudas. Aqui tem vários galhos que eu plantei aqui. E depois elas cresceram, assim, e ficaram parecendo uma planta só. Mas são várias plantas que tem aqui. Essa é uma planta muito fácil de fazer mudas. Ela pega super fácil através de pequenos galhos. Indico muito vocês terem essa planta do jardim para colorir o jardim. As flores delas nascem aqui na ponta, só que eu sempre acabo retirando. Agora está sem flor. Mas eu sempre retiro as flores para não roubar a energia da planta e ela ficar com essa folhagem bem linda, assim. A irezina, ela cresce bem rápido. Se você plantar ela em um substrato muito enriquecido com bastante matéria orgânica. E essa é uma planta que vocês não podem esquecer no jardim de jeito nenhum. Se você esquecer de regar ela, ela vai ficar assim. Então, o substrato tem que estar sempre úmido. Uma planta que tem chamado muita atenção aqui no jardim. Eu tenho recebido, assim, vários comentários perguntando o nome dessa planta. É a Duranta. Eu selecionei ela aqui para mostrar como segunda sugestão de planta para colorir o jardim. Essa planta não passa despercebida em nenhum jardim com essa coloração, assim, nas folhas. Dependendo do local onde ela está sendo cultivada, pode ocorrer, assim, uma variação na coloração das folhas. Para ela ficar com essa coloração amarela nas folhas, ela precisa ficar sol pleno. Se ela não ficar sol pleno, ela vai ficar assim, ó. Esses galhos que estão aqui na parte de baixo, onde não recebe sol, eles ficam assim. As folhas ficam com essa coloração, assim, em dois tons de verde. Um verde mais escuro e um verde mais claro nas bordas. Sem essa coloração mais amarela. Aqui nesse canteiro eu plantei uma muda dela e reparei que agora, na primavera, não está recebendo sol direto. No outono, inverno, recebi. Então, ela não estava com essa coloração, assim, totalmente verde-limão. Eu vou observar ela, não sei ainda se ela é uma planta que resiste à sombra, né? Mas eu vou começar a observar para ver se pega aqui algumas frestas de sol. Essa daqui está totalmente diferente com essa coloração, assim, verde-limão. Aqui tem mais duas mudas. E a coloração delas, onde recebe sol, para onde não recebe, é bem visível, assim, bem diferente. A gente consegue ver bem a diferença dessa parte onde não recebe sol para essa onde recebe. Mais uma muda dela aqui. E aqui tem mais uma muda. Eu fiz uma muda, primeiro, com alguns gás que eu ganhei. Eu cultivei ela em vaso durante algum tempo, mais de ano. E depois eu fui retirando alguns gás e fazendo as outras mudas. Essa é uma planta que também não pode esquecer de regar ela quando ela é muda pequena. Quando ela está grande, assim, até que nem tanto, assim, eu não costumo regar ela com frequência. Mas quando as mudas são pequenas, principalmente se tiver em vaso, tem que manter sempre úmido, porque senão ela fica toda murcha. A sugestão número 3 de planta para colorir o jardim é a cana índica púrpura. Reparem só o efeito que essa planta causa no jardim. Eu plantei aqui três tipos de cana índica, mas aqui eu vou mostrar hoje, que se destaca mesmo, assim, que colore o jardim, é a cana índica púrpura. Esse efeito que elas causam, assim, no jardim é incrível com essa coloração, assim, das folhas. E quando está florescendo, assim, então, fica muito mais lindo. Reparem só na coloração dessas folhas. São folhas bem grandes, com uma coloração, assim, um tom roxo. Essa mesmo já está medindo 2,6 metros aqui. Essa muda aqui está um pouco menor do que aquela outra ali. E acabei de ver aqui também já a cor das flores, que eu não tinha visto ainda que cor era. É nessa coloração, assim, ó, vermelha. Bem parecida com aquela outra ali da cana índica verde. Todas essas hastes aqui ainda vão abrir flores. Elas gostam de receber sol direto. Agora está na parte da manhã e já está recebendo aqui um pouco de sol. Depois, na parte da tarde, elas recebem bastante sol aqui direto. Essa é uma planta de cultivo, assim, muito simples, bem rústica mesmo. Ela até costuma nascer facilmente na beira de valetas aqui. Essas mudas eu ganhei de um senhor que mora aqui perto e elas estavam sendo cultivadas, assim, na beira de uma valeta e elas nasceram ali. E ele acabou me dando aqui algumas mudas, alguns rizomas. Essa planta, ela é uma planta rizomatosa. Então, ela é uma planta que, ela é considerada, assim, meio que invasora, porque ela vai invadindo, os rizomas vão crescendo por baixo da terra e ela vai se espalhando para os lados. Aqui nesse outro tipo de cana índica, a gente consegue observar bem esse crescimento invasor delas. Elas estão plantadas ali e já tem mudas por aqui, fora ali do canteiro. Elas vão crescendo, assim, por baixo da terra. Por esse motivo, eu vou fazer um canteiro depois, diferente, para plantar elas. Aí eu vou estar mostrando para vocês depois. Essa é uma planta, como eu falei, de bem fácil de cultivo, é bem rústica, só que ela gosta de um substrato bem úmido, assim, um substrato sempre úmido. A quarta planta, para colorir o jardim, conhecida como pingo de ouro, pode ser usada para formar cerca viva. Pode ser plantada em vaso também. Essa muda que eu cultivo só nessa casa aqui, já que eu cultivo ela nesse vaso aqui, já tem quatro anos. Fora o tempo que eu cultivava ela lá na minha outra casa, também nesse mesmo vaso. Eu sempre mantenho ela, assim, em um formato mais redondinho. Podo ela, assim, deixando ela mais redonda. É um vaso bem grande aqui, que ela está plantada, e ela já está com um tronco bem grosso, porque faz anos que ela está plantada aqui nesse mesmo lugar. Aqui eu fiz várias mudas através de estacas, e plantei, assim, formando uma cerca viva. Ela pega bem fácil através de estacas. Essas mudas mesmo, eu já mostrei para vocês que eu fiz elas há pouco tempo, plantei aqui, e já estão se desenvolvendo. Aqui tem três mudas que eu vou deixá-las crescer livremente. Essa planta, se a gente deixar ela crescer livremente, ela acaba ficando, assim, como esse pé de limão, mais ou menos, assim, bem alta, e espalhada, assim, um pouco para os lados. Sem dúvida, essa é uma das plantas perfeitas para vocês colorir o jardim. Ela é uma planta que precisa fazer poda com frequência. Ela está vendo esse galho aqui mais para cima, precisa ser podado para ela ficar com esse formato e com essa coloração também. E esse galho aqui, se a gente podar ele aqui, se a gente podar ele aqui, a gente já pode usar ele para fazer uma nova muda. O pingo de ouro é uma planta rústica, de fácil cultivo, mas se tu quiser manter ele em um formato mais comportado, como uma cerca viva, por exemplo, não quiser manter ele, deixar ele crescendo assim livremente, tu vai ter que fazer poda nele com frequência para ele se manter no formato que tu quiser. É impossível essa planta não ser notada no jardim, ainda mais em dias ensolarados, assim, quando ela está recebendo sol direto. Essa é uma planta bem resistente, bem resistente mesmo, mas se vocês cultivar ela assim em vaso, e deixar o substrato secar por muito tempo, ela vai ficar toda murcha, vai murchar todas as folhas, vai parecer que ela está até morrendo. Mas ela é muito resistente, assim que vocês regarem, logo em seguida ela já volta a ficar toda verdinha de novo, como se nada tivesse acontecido. Por isso que o ideal é manter o substrato sempre úmido. Aqui tem outra muda que eu fiz através de estaca, e aqui tem mais outra também que eu fiz através de estaca. Essas eu mantenho elas assim, em um formato mais redondinho, agora está até precisando fazer uma poda nela de novo. No inverno elas ficam mais feias, elas ficam com as folhas todas pretas, mas eu acho que é por causa das diadas. Depois no final do inverno, início da primavera, é só fazer uma poda drástica nelas, para retirar todas essas folhas pretas, que elas vão voltar a emitir novas folhas saudáveis e vão ficar lindas de novo. A quinta planta que também é perfeita para deixar um jardim colorido é o fórmio rubro. Essa é uma planta muito rústica, bem fácil de cultivar, ideal para as pessoas que não querem ter muito trabalho na hora de fazer a manutenção do jardim. Essas folhas com essa cor chamam bastante atenção no jardim, deixando o jardim bem colorido. Aqui eu fiz uma espécie de cerca-viva, plantei várias mudas de fórmio, uma do lado da outra. Foram tolceiras que eu desmembrei e fiz várias mudas. Eu comprei, eu acho que eram quatro mudas, se não me engano, e consegui fazer todas essas, desmembrando elas, fazendo divisão de tolceira. Eu vou deixar uma foto dela aqui depois para vocês verem como que elas eram. E elas já se entolceraram bastante desde o dia que eu plantei elas. Olha como fica lindo, gente. Impossível não deixar o jardim muito bonito e colorido com algumas mudas de fórmio. Quando eu plantei ela, então elas eram assim. E agora já ficaram assim, bem mais entolceradas. Essa é uma planta que vocês devem cultivar só ao pleno, para ela ficar com essa coloração assim, bem roxa. Uma coloração bem bonita, deixando o jardim assim, bem colorido. As folhas podem chegar a atingir até 3 metros. Essa daqui já está com 1,40. É a folha maior que tem aqui. Essas duas mudas primeiras aqui são maiores, porque eu comprei elas primeiro, plantei em outro lugar, e depois retirei elas de lá, dividi as tolceiras e plantei aqui. Por isso que elas estão mais altas do que aquelas outras ali que eu plantei depois. O fórmio é uma planta resistente à falta de rega, mas eu recomendo vocês deixar o substrato sempre úmido. Principalmente no início, em seguida que vocês plantaram, logo nos primeiros meses. A manutenção dessa planta no jardim é muito baixa, uma manutenção bem simples. É só mesmo retirar de algumas folhas que vão secando na parte de baixo da planta. É só vir e cortar com a tesoura. Os meus aqui já estão precisando que eu faça isso. Retire todas essas folhas que estão encostando aqui no chão. A sexta planta para colorir um jardim, essa daqui é uma das mais lindas que tem aqui também no jardim, é a tuia Europa. Eu ia escolher a tuia Limão também como uma planta para colorir o jardim, mas essa eu vou deixar para mostrar para vocês em outro vídeo. Ela também é uma planta que se destaca muito no jardim, com essa coloração verde-limão. Ao invés da tuia Limão, resolvi mostrar a tuia Europa, porque ela tem essa folhagem bem colorida, em tons de amarelo na ponta das folhas, na ponta dos galhos. Aqui ela recebe o sol da manhã desde o início da manhã. Bem cedinho da manhã ela já está recebendo sol direto. Ela está sendo cultivada a sol pleno. Então até mais ou menos uma da tarde, por aí um pouco mais, ela está recebendo sol ainda. Depois ela começa a ficar na sombra e agora, no finalzinho da tarde, ela está recebendo o sol filtrado. A folhagem dela é muito ornamental. Essa daqui é uma muda pequena ainda, ela cresce muito ainda, ela vira uma árvore. Inclusive eu acho até que eu plantei ela errada, porque eu plantei ela muito próxima aqui do caminho. Eu acho que ela já cresceu um pouco depois que eu plantei ela aqui. Eu plantei ela quando eu fiz esse canteiro, que tem um vídeo que eu mostrei quando eu fiz esse canteiro, foi quando eu plantei ela. Eu acho que ela já cresceu. Teve uma época que eu achei até que eu ia perder ela. Ela começou a ficar com as folhas tudo marrom, tudo secando. Essa coloração assim das folhas dela é normal. Ela tem essa coloração assim. Mas quando fica assim, nessa coloração em um tom assim marrom, aí sim as folhas estão secando. Teve uma época então que as folhas começaram a ficar assim tudo marrom e começaram a cair. Ela ficou assim praticamente sem folhas. Eu até me assustei, achei que eu ia perder ela, mas não. Ela voltou a brotar. Tudo isso aqui também é brotação nova, que está vindo aqui. Olha, ela está vindo bem bonita. Ela começou a brotar, brotou todas essas folhas e voltou a ficar bonita assim. Não sei se é um processo natural dela ou se aconteceu alguma coisa que ela acabou ficando com as folhas marrom e caíram. Olha só isso gente, a coloração dessas folhas. Eu sou assim apaixonada por essa planta. Fico encantada com essa coloração aqui. É perfeita para colorir o jardim. E quanto maior ela ficar assim, depois quando ela atinge assim um tamanho com mais ou menos uns 2 metros por aí, ela fica muito mais bonita ainda, muito mais chamativa assim no jardim com essa coloração assim amarelada nas folhas. No outono e no inverno eu não preciso regar ela porque aqui chove bastante. Então eu só rego na primavera e no verão mais ou menos uma ou duas vezes por semana. Porque eu fiz aqui uma camada com pedra brita e coloquei aqui um tapete aqui na parte de baixo aqui da brita. Como se fosse uma manta bidim, então isso acaba retendo mais a umidade aqui da terra. A planta número 7 é o ligustro. Olha que planta incrível gente. A folhagem dessa planta aqui também é uma planta assim, olha, incrível. Se destaca muito no jardim e é uma planta para ser cultivada só ao pleno. A forma de propagação dessa planta é por estaca. Eu ganhei esse galho aqui da minha vizinha, essa estaca, e consegui fazer essa muda aqui. Bem fácil de fazer gente, super facinho de fazer. É uma planta assim, resistente, que não tem frescura assim. É muito fácil de fazer a muda dela. Já faz assim mais ou menos... Já faz alguns meses que eu plantei ela aqui no chão, mas eu cultivei ela durante mais ou menos uns 3 anos em vaso. Cultivava ela em um vaso assim que não era muito grande. Eu até mostrei quando eu plantei ela aqui no chão, mostrei para vocês. Essa é uma planta que ela gosta de um substrato úmido. Ontem choveu aqui, olha, então está úmida aqui a terra. Aí eu coloco assim essa grama que a gente corta aqui do pátio para manter a umidade. E não precisar ficar regando assim com muita frequência. Ela é uma planta muito parecida com o evônimo. E com essa coloração assim também, olhando de longe, lembra os crótons, né? Que são bem coloridos também. Mas, diferente dos crótons, o ligustro ele é bem resistente às geadas. Então, no inverno ele se mantém assim meio bonitinho também. Ele não sofre com as geadas aqui. Diferente dos crótons, que eu já tenho uma certa dificuldade para cultivar os crótons aqui no jardim. Por causa do frio aqui das geadas do inverno. Uma coisa que a gente precisa ficar assim atento ao ligustro é em relação às formigas. Porque se a gente descuida, elas vêm e carregam todas as folhas. Já aconteceu comigo aqui mais de uma vez de elas carregarem todinha as folhas. Chegar aqui e soltar o galho aqui, só os galhos mesmo. Sem nenhuma folha. Mas agora já brotou aqui todas as folhas e olha como está lindo. Bem aqui perto do ligustro tem outra planta que as formigas adoram carregar as folhas. Esse daqui eu poderia até incluir também nas plantas para colorir o jardim. É o hibisco, aquele tricolor. Só que olha o que aconteceu, as formigas carregaram tudo. A recém agora está brotando de novo. E esse galho aqui também fiz muda através de... Destaca essa muda, olha, tem dois galhos aqui. E olha, que plantinha que demora a crescer. Eu não sei o que acontece aqui. Eu coloco aqui adubo orgânico. Tenho até que fazer uma limpeza aqui agora. Mas eu não sei o que acontece. Faz anos que essa planta está assim, olha, estagnada, gente. Eu acho que ela deveria receber mais sol para crescer melhor. E também eu acho que as formigas acabam retardando o crescimento dela toda hora carregando as folhas. O ligustro também pode ser usado para fazer cerca-viva. Eu tenho um problema sério. Quando eu vou fazer um canteiro, eu acabo plantando as plantas muito junto. Aqui mesmo eu plantei o ligustro. Aí tem hibisco, tem resedar. Aqui tem outro hibisco. Aqui eu plantei essa outra planta aqui, que agora eu esqueci o nome. Plantei aqui cana índica. Aí aqui tem outra planta colorida, que é a duranta. Ali atrás tem espirradeira. Lá tem outra muda de espirradeira. Aqui mais hibisco. Aqui tem hora pronobis. Tem essa planta aqui que eu vou ter que retirar daqui que está por cima da hora pronobis. Tem que retirar ela porque ela é uma planta invasora. Vou fazer um canteiro só para ela. E conforme a gente vai cultivando, a gente vai aprendendo com as plantas. Vai vendo qual é invasora, qual não é. Quando eu plantei todas as plantas aqui, a intenção foi plantá-las assim para formar uma parede verde. Aqui fazer privacidade para cá, para dentro do terreno. Só que o ideal é plantá-las mais espaçadas. Deixar mais espaço entre elas. E eu acabei plantando elas muito junto. Então o que eu vou fazer? Estou pensando em aumentar esse canteiro aqui para frente depois. E puxar mais algumas plantas para cá para frente. Retirar algumas que estão muito junto. Não sei se eu mexo aqui no ligustro e puxo ele mais para cá para frente. Depois eu vou ver ainda o que eu vou fazer. O ligustro é uma planta que vocês podem usar para fazer cerca-viva. Eu até pensei em fazer cerca-viva uma vez. Porque eu fui numa floricultura e tinha várias mudas dele. Uma do lado da outra, formando uma cerca-viva. E eu achei que ficou bem lindo mesmo. Essa parte aqui depois eu quero que ela fique assim como essa. Uma parede verde. Aqui tem uma árvore, tem um pé de limão. Formando aqui uma parede verde. Só que nesse caso vai ser uma parede colorida. Porque além do ligustro tem a duranta ali. Então gente, o que vocês acharam dessas sete sugestões de plantas para colorir o jardim? Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Querem que eu faça mais vídeos assim, trazendo outros tipos de plantas. Outras sugestões de plantas aí para vocês cultivar no jardim de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, vou pedir para vocês não só deixar o like nesse vídeo. Mas também compartilhar ele com outras pessoas. Que assim vocês vão estar me ajudando a produzir mais vídeos assim como esse. Super beijo a todos. Ah, e me contem também de que cidade que vocês estão assistindo esse vídeo. E nos encontramos então no próximo, gente.